E aí galera, beleza? Aqui tá Volando a Patrícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E é o seguinte, recentemente saiu um trailer do Star Wars, eu acredito que você... Eu não sei se vocês gostam do Star Wars ou não, tá? Mas isso aqui é genial. Saiu recentemente o trailer do Star Wars, ele é bem curtinho, né? Ele tem um minuto e meio, mas de trailer, trailer mesmo é tipo 50 segundos, porque fica muito tempo na tela totalmente escura. E, cara, o trailer tá animal, a animação tá animal, e a trilha sonora é animal. A primeira coisa que eu vi deste trailer foi a trilha sonora. Eu tava saindo da Comic Con, e tava rolando no auditório um dos lançamentos, né? O lançamento do trailer e tal. E, cara, quando eu tava passando, eu escutei o barulho das naves, e eu, tipo, eu lembro que eu parei, mas eu falei, caralho, olha, se liga, a trilha do Star Wars. Tipo... Aquele barulho cabuloso. E aí, quando eu começo, as pessoas começaram a gritar e tal. Mano, eu de fora, eu falei, mano, é Star Wars, que foda, né? E aí, os caras conseguiram recriar o trailer do Star Wars no GTA, jovens. Pois é, o excesso, a criatividade não tem limites, né, velho? Na verdade, assim, eles só repetiram as cenas com as limitações do GTA. O GTA não tem naves, o GTA não tem sabre de luz, não tem stormtroopers. Mas eles adaptaram no nível GTA, pegaram toda a trilha sonora do trailer, né? Que é o que eu tô falando pra vocês, que é extremamente marcante. E colocaram cenas equivalentes às do trailer no GTA. Cara, ficou genial. Tá com o jogo Vanilla, ou seja, tá com o jogo puro, não tem mods, não tem nada. Então, quando lançar pra PC, ó, fica a dica. Você que produz conteúdo aí, já tô falando, tô cantando aqui a fita, velho. Vídeo pra ter um milhão de views. O trailer do Star Wars, recriado, só que com os skins de verdade, né? Então, baixam os modos, colocam a nave do Star Wars, os caralho. Ainda na edição de vídeo, eles colocaram alguns lasers, né? Então, uns laserzinhos, tipo, uns aviões tirando laser. Ou eles realmente recriam a espada na mão do Franklin, que ficou genial também. Então, eles dão uma trabalhada em cima da imagem. Mas você pode ver aí que 95% do trailer é refeito apenas com os objetos do Star Wars. Então, é isso aí. Com um pouquinho de criatividade, você pode superar. Vocês ficam tentando entrar nesse mundo de YouTube, cara? Essas ideias simples são simplesmente geniais. Então, eu recomendo que você fique de olho aí sempre nas tendências. Pega uma coisinha viral daqui, mistura com um bom jogo e cria um conteúdo tão da hora quanto é este trailer. Beleza, pessoal? O link pra você ver isso em maior qualidade estará aí na descrição. Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Um abraço do Patife, até a próxima e valeu!